Olá, pessoal! Esse é o primeiro vídeo da série, baseado no curso 110 de certificação oficial em Pro Tools, realizado pela ProClass. Eu sou o Cristiano de Abreu, um dos instrutores da ProClass. Nesse vídeo, vamos falar sobre a gravação de MIDI com as funções Input Quantize e MIDI Merge habilitadas, e sobre a edição de MIDI na janela MIDI Editor. Vamos começar? Nós temos aqui já uma sessão de Pro Tools aberta. Esse primeiro canal é um canal de instrumento, um Instrument Track, e esse canal já está com o plugin de instrumento, que é o Xpand 2. Aqui está. Então, com esse plugin, eu vou gravar uma batida, vou habilitar o Rec no canal, e o Rec na sessão. Já deu pra perceber que essa gravação não ficou muito cravada com o tempo musical. Eu estou com a ferramenta Grabber habilitada, e eu vou clicar duas vezes em cima do clipe que eu acabei de gravar. O Pro Tools apresenta, então, a janela MIDI Editor. A gente pode perceber visualmente que está um pouquinho fora do tempo. Então, agora, eu vou fazer uma outra gravação, vou jogar essa fora, porque está fora do tempo. E, dessa vez, eu vou gravar com a opção Input Quantize habilitada. Para isso, vamos no menu Event, Event Operations, Input Quantize. E vou, aqui, habilitar a função Input Quantize. Por enquanto, não vamos nos preocupar com esses parâmetros, ok? Agora, eu vou refazer a gravação. Nós podemos ouvir que essa gravação ainda não ficou cravada no tempo musical. Vamos abrir o MIDI Editor novamente, e ver como ficou dessa vez. Eu vou clicar novamente duas vezes, apresenta a janela MIDI Editor, e agora, podemos perceber visualmente que essa gravação está no tempo. Com a função Input Quantize habilitada, apesar de eu ter gravado fora do tempo, a gravação é automaticamente reposicionada para o tempo musical mais próximo. Outra opção que pode ser importante para fazer a gravação de batida é gravar cada peça separadamente. Vamos ver como isso funciona? Vou deletar essa gravação. E agora, eu vou gravar só o bumbo. Agora, eu vou gravar o hi-hat. O que aconteceu dessa vez, é que ao gravar o hi-hat, aquela gravação anterior, a do bumbo, foi simplesmente apagada. Para que a próxima gravação MIDI não apague a anterior, nós temos que habilitar a função MIDI Merge. Essa função é habilitar através da janela Transporte. Então, vamos no menu Window, Transporte. Aqui na janela Transporte, a gente tem que visualizar os MIDI Controls. Vou clicar aqui no menu do Transporte e selecionar a opção MIDI Controls. E agora, a gente vai habilitar a função MIDI Merge. Então, agora, vou regravar o bumbo. E agora, eu vou gravar a caixa. Então, realmente, pode ser bem mais simples gravar cada peça separadamente com a função MIDI Merge habilitada. Para editar o material MIDI que a gente acabou de gravar, a gente vai usar o MIDI Editor. É só clicar duas vezes em cima do clipe com a ferramenta Grabber. E aqui, com as ferramentas que a gente já conhece do Smart Tool, nós podemos reposicionar a nota, mudar a peça ou alterar a duração. Para conhecer as ferramentas mais avançadas de edição no MIDI Editor, além de todos os detalhes de operações avançadas de transposição, velocity, duração, se inscreva no curso 110 de certificação oficial em Pro Tools realizado pela ProClass. Até a próxima!